E seguem internados em Presidente Prudente, os dois homens que tiveram os pênis decepados aí em Presidente Wenceslau. É um caso que a gente está acompanhando desde quando tudo aconteceu. A polícia já identificou um suspeito pelo crime. Rubens Nakato está em frente ao Hospital HR e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Qual que é o estado de saúde das vítimas? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, segundo informações do Hospital Regional, aqui em Presidente Prudente, o quadro de saúde das vítimas é estável, viu? O pior deles era o homem de 48 anos que chegou a perder bastante sangue, mas progrediu bem e chegou a essa situação como está hoje, como o hospital informou. O delegado responsável pelas investigações aí da DIG, de Presidente Wenceslau, já esteve aqui no HR pra falar com a vítima de 63 anos, que deu detalhes do que aconteceu e também a descrição de quem o atacou. Com isso, a polícia conseguiu avançar nas investigações e informou aí, né, que identificou um suspeito pelos crimes. É um homossexual de 30 anos que não teve a identidade revelada. Esse suspeito foi interrogado em Presidente Wenceslau na delegacia e liberado em seguida, viu? A principal hipótese é de que uma mesma pessoa tenha cometido as ações registradas no início da semana e que, chamaram a atenção, chocaram pela crueldade. Olha, conforme o registro policial e também o depoimento da vítima de 63 anos, que diz que contratou aí o homossexual para um programa e, durante o ato de sexo oral, teve o pênis cortado. Vejam só, hein? Meia hora depois, o outro homem, de 48 anos, também sofreu a mesma mutilação, mas ainda não se sabe como foram as circunstâncias. Outro fato que deixou, né, todos ainda mais intrigados, mais perplexos com o caso, é que o autor dos crimes fugiu com os órgãos sexuais das vítimas. A polícia disse ainda que não há elementos suficientes para manter o suspeito preso e que precisa do depoimento da outra vítima e também que elas façam o reconhecimento aí desse suspeito. Casa Grande. Essa informação que o Nakato trouxe pra gente agora é uma informação nova de todo esse caso, né, que os órgãos foram levados aí pelo autor dessa mutilação. Então, a polícia também tem que identificar onde foi descartado, onde foram descartados aí os órgãos depois desse ataque. A gente continua acompanhando porque é uma história realmente completamente inusitada, fora do comum, que não se vê na região e também tem a situação que eles continuam internados, como o Nakato trouxe ao vivo pra gente. Obrigado, viu, Nakato, pelas informações aí do nosso Oeste Paulista em Presidente Prudente.